Por isso que é bom quando a gente tem pessoas como o nosso queridérrimo, Matheus Balti. Vai, amigo! Porque ele já esclarece pra gente um pouco dos buchichos. Tá ao vivo? É. Quero saber a opinião da Rainha Matos, sua também. Tá tendo uma briga, hein? Briga. Não é briga, vai. É um desentendimento, dizem. Com o Serginho Groisman, com o Marcos Mio. Eu adoro os dois. Brigaram? E parece que essa história já é antiga, tá dando uma dorzinha de cabeça na produção. Porque um fala, esse quadro é meu, então você não pode ter no seu programa. O Serginho Groisman, que é um queridíssimo, faz um quadro há muito tempo. E o Marcos Mio não tá fazendo, então tá dando um probleminha de produção, parece. E a gente vai pedir pro Matheus Baldi esclarecer isso pra gente, direto da fonte, é já, com o Matheus Baldi. Matheus, meu amigo querido, boa tarde. Oi, Cátia, oi pra todo mundo do Melhor da Tarde. Olha só, tá rendendo um tititi danado essa história da treta aí entre o Marcos Mion e o Serginho Groisman, lá na Globo, né? Por conta do especial que vai ter com os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, né? A TV Globo teria decidido fazer esse especial no Caldeirão. E a equipe do Altas Horas teria ficado chateada com essa decisão, já que o formato tem mais a ver com o programa do Serginho. Só que aí, essa história, que já vem de um tempo, né? Dizem que o Serginho e o Mion não tem uma boa relação nos bastidores. Quem comemorou isso? Chegou lá na Record. Rodrigo Faro, que tá de olho lá na platinada. Ele renovou com a Record, mas uma fonte segura me disse, olha, os planos do Rodrigo é voltar pra Globo como apresentador, né? Já que ele trabalhou muitos anos lá como ator. E essa história vai ganhar ainda mais, vamos dizer assim, mais um detalhe que vai apimentar. Lá na Record, há quem garanta que a emissora sabe e já teria dito que não é bem assim o interesse da emissora por ele. Que é mais um desejo do Rodrigo Faro. E que ele estaria argumentando que o programa dele, né? O melhor do Brasil, dava muita audiência na época que ia lá aos sábados. Já que o Mion tá enfrentando um problema em conseguir dar bons índices, né? Render ali aos sábados, depois que o Hulk saiu. A emissora, inclusive, pra esse ano, mexeu. Lançou o quadro dos novos, mas até agora... Claro, o ano só tá começando. Mas ainda não rendeu um resultado que fosse, assim, muito diferente. A expectativa é grande pra que o Mion consiga se reestabelecer. Por lá, me falaram que comercialmente ele é muito forte, tá? Não tem plano de demissão do Mion. O que pode acontecer é mudarem ele de projeto, de programa. Por enquanto, é isso que eu tenho pra falar. Mas o que eu posso garantir é que tem um titi aí de outras movimentações que em breve eu conto pra vocês. Beijo grande, até a próxima. Beijo, Matheus Baldi. Gente do céu. Que babado, hein? Mas, mas, pera só. Primeiro, o Sérgio Grossman com o Marcos Mion. Sim. Mas que levem os mesmos cantores ou os mesmos artistas. Mas cada um vai entrevistar de um jeito. Tudo bem, não pode ser no mesmo dia. Você não acha, Rainha? Acho, mas é porque eu acho que se vai num programa, a galera que assistiu um fala, ah, já vi isso aqui, não vou ver de novo. Mas você vai fazer de outro jeito. Ah, eu acho que esvazia também. Não dava pra ser perto. Mas eu acho que eles iam lançar alguma turnê de show. Vai lançar. Já tô começando a vender no Brasil todo. Aí eu acho que esse é mais pra divulgar. A turnê. Sabe, Sofia, eu já vi no Mion, não vou ver à noite. Mas você sabe, eu não queria colocar lenha na fogueira. Mas eu já vou colocar um pouquinho, viu, Alex? Porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que na verdade foi o Caetano... A Betânia. E a Betânia que quiseram ir no Marcos Mion. Aí eles que escolheram, aí fica complicado. Então, não tem discussão, né, Rainha? Não tem. Não dá pro Marcos Mion falar assim. São o Espírito dos Cantores. Ai, não quero não. Vão lá no Serginho? Não. E às vezes isso acontece, gente. Porque eles já foram também lá várias vezes no Serginho Grossman. Agora vamos pegar um público diferente. Sim. Um sábado à tarde, então talvez a gente pegue um público mais jovem. Talvez a gente não conhece a gente, porque essa galera de 18, 20 anos não conhece. Não conhece, então. Então é um nicho importante pra eles. Pode ser isso, né? Pode, total. E não é nada contra o Serginho, mas porque ele é um querido. Sim, total. Agora, a história do Rodrigo Faro, não sabia disso, não. Você acha que tem esse buchicho mesmo, que ele tá querendo ir pra Globo? Acho que o sonho de toda apresentadora ali da Barrecoque, como o Rodrigo, ele galgou a carreira dele na Globo. E ele já deu entrevista dizendo que voltaria pra Globo. Ele começou, eu lembro que ele fez Cravo e a Rosa, fez muita novela na Globo. Novela boa, né? Ele era bom ator, né? Assim como o Márcio Garcia também, que eu acho que fez bastante novela, depois ficou como apresentador. Fez, fez bastante novela. Não acho que tem muita postura do Rodrigo Faro. Ele renovou agora. Fala assim, ah, eu ia. Mas porque eles têm uma história, os dois, o Márcio Garcia e o Márcio Garcia já teve programa na Record. Sim. O Rodrigo também. E os dois já foram da Globo. Eu acho que é mais aquela coisa de voltar pra... de onde começou. Começou, né? Voltar pra minha casa, né? Ah. E eu não sei se o Rodrigo grava aqui em São Paulo. Ele grava em São Paulo. Talvez ele queira voltar pro Rio e morar lá com a família. Ah, mas aí a gente fala assim, ah, eu quero sim, mas no lugar do fulaninho. É chato. Acho que no lugar, não. Será que talvez no horário antes... Passa os filmes também ali, né? Não, mas o Matheus não falou. Se o Matheus falou, o Matheus tem umas fontes boas, hein? O Matheus sabe. Ele não falou que falaram pra ele que aí o Rodrigo, se o Marcos de Mion sair... Ah, tem domingo de manhã. Podia ser ali depois do Máscara de Singer ou antes. Mas tem uma coisa boa. Se o Rodrigo Faro for, aí a ideia com lá e bota o Mion em outra coisa na Globo. Aí dá pro Márcio Garcia ir pra Recopa o lugar do Rodrigo Faro, já que não tá rolando na Globo. E o The Voice acabou, né? Também tem. Quem? Acabou? O The Voice. O The Voice acabou. Acabou, acabou de ver. Ah, mas vão lançar outro, que é tipo um Big Brother. A Ana Clara, olha lá. Com a Big Brother de música. Que é a direção do Boninho, né? É, que é a direção do Boninho. É. De botar... Não, mas já botaram a Ana Clara. Botaram a Ana Clara. Sabe a Ana Clara? Aquelas duas coisas. Você gosta dela? Ah, entendi. Tá, normal. Eu acho normal também. Eu acho que ela é boa, mas tem muito ainda. Sim. Ela é muito novinha, né? Então, se botaram a balança com o Rodrigo Faro... É, então, eu acho que não tem comparação. Mas eu acho ela muito boa. É porque ela é jovem também. Talvez o programa seja nessa pegada jovem. É, pode ser. Combine mais com ela, né? Bom, agora...